Bom, o que vamos fazer? O domingo é para descansar e não pensar na segunda-feira. Continue. Mas às vezes um monstro aparece e destrói todos os nossos planos. Em março, no Blast, Predador e Predador 2. Não dá para escolher. Ele não te vai dar descanso. Isso é muito feio. Predador na Zona. Domingos, dias 5 e 12 de março, no Blast.